Gente, hoje nós vamos falar sobre decoração, que é uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonada, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei aqui uma modelo, né? Na verdade é minha sobrinha. Eu fiz a aplicação dela essa semana, tá com uma unha encapsulada, e as outras eu tirei o top coat porque eu vou fazer uma decoração superficial pra vocês, que seriam decorações rápidas para final de ano. Isso não é bom? Maravilhoso, né? Então, todas as decorações que eu vou demonstrar aqui hoje é pra vocês arrasarem no final de ano, tá? Ó, dá uma olhada na minha unha. Olha que maravilha. Vamos ver se eu consigo jogar aqui uma luz pra... Acho que com a luz ficou pior, né? Ó. Então, aqui tem um pozinho cromo aqui na ponta, que é super tendência agora, final de ano. Todo mundo gosta e é super rápido. Mais rápido do que fazer uma esmaltação tradicional, tá? Por quê? Porque nessa técnica a gente não precisa limpar a área da cutícula. A cliente consegue ficar aí os 30 dias, né, que é o tempo prazo pra manutenção, com as unhas bonitas. Então, isso deve estar ganhando o mercado de um jeito, gente, que é assim, top. É maravilhoso pra atendimento, agrega valor no nosso trabalho, pode ser cobrado a parte e é o melhor de tudo. É fácil e é rápido. E é tudo que as clientes amam. Viram a unha que eu postei hoje pra vocês? Que tem aquele pozinho cromo só na pontinha e é uma aplicação de película? Aquilo lá é assim, ó. E eu vou demonstrar pra vocês hoje na live, tá? Gente, quem não tá sabendo ainda, nós liberamos hoje um desconto de 33% no valor do curso. Então, tá com mais de R$300,00 de desconto no curso online, tá? E disponibilizamos também a opção de pagamento em três vezes no boleto. Então, quem não conseguiu fazer a compra no cartão, corre, porque nós liberamos. Só que são poucas vagas, tá? Nessa opção de boleto são poucas vagas. Então, quem não conseguiu efetuar a compra, né? E precisa aí estar parcelando no boleto, nós disponibilizamos pra vocês, tá bom? Eu tô fazendo de tudo pra poder te ajudar, tô fazendo de tudo pra poder te atualizar, né? Pra poder levar um diferencial aí pra você, mas você também precisa fazer a sua parte. Porque eu sozinha não consigo, né? Eu tô tentando de todas as formas ajudar vocês, mas eu preciso que vocês se ajudem, que vocês abram mão aí um pouquinho das coisas que vocês querem hoje pra que vocês conquistem muito mais daqui um tempo, tá? Assim como eu abri mão das minhas, assim como no meu começo eu abri mão de coisas pessoais que eu queria muito pra poder chegar onde eu tô hoje. Então, se vocês querem aí ter uma boa rentabilidade, se vocês querem aí quitar suas dívidas, você tem um sonho aí de comprar sua casa, o seu carro, né? Tudo isso é possível, gente. O faturamento hoje, o maneiro design, não é qualquer tipo de faturamento. O maneiro design hoje consegue faturar um bom dinheiro, tá? Então, tem essa opção pra vocês. Eu acredito muito no método online, tá? E eu acredito muito no salário que nós podemos alcançar, porque eu sou reflexo de tudo isso. A Vanessa, ela é reflexo de curso online, ela é reflexo de uma pessoa que, assim como vocês, teve o início, teve suas dificuldades. Hoje eu tô aqui ministrando meus cursos e levando meu conhecimento pra vocês. Mas pra tudo isso acontecer na minha vida, eu precisei sair da zona de conforto. Então, eu tô chamando vocês hoje, porque eu também quero que vocês tenham prosperidade aí na vida de vocês. Tem meninas aqui na live que já são alunas que sabem o que eu estou falando, né? Que sabem que realmente o conteúdo online tá muito bom. São mais de 120 aulas dentro do curso online. Mais de 22 horas de conteúdo, tá? Se eu não me engano, são 129 aulas agora. Só que nós vamos liberar mais por lá. Gente, quem quiser comprar com esse desconto, precisa comprar hoje. Não vai ter outra chance, não tem outra oportunidade. Depois que nós formos para o valor cheio, nós não vamos voltar pro valor que estava, tá? Então, eu preciso que vocês se comprometam em fazer, gerar esses boletos e realmente pagá-los pra que vocês tenham acesso a todo o conteúdo do curso, tá bom? Qual o valor do curso, Ana? Depende da forma que você for pagar. Por exemplo, se você entrar lá no link hoje, você consegue fazer em até 12 vezes no cartão. Em até 12 vezes, se eu não me engano, de 58 reais. Então, pensa, gente, 58 reais por mês não é nada. Vamos por aí que uma unha de fibra que você faça no mês, você já paga essa parcela e já tem lucro, tá? Então, é muito barato. É um conteúdo, assim, que por estar tão completo, não tem nenhum curso hoje no mercado com todo o conteúdo que eu disponibilizei pra vocês. Eu coloquei dentro desse curso tudo aquilo que eu queria receber, tá? Por quê? Porque dentro dele, por exemplo, eu coloquei um pouco de manicura russa, eu coloquei esmaltação em gel, eu coloquei blindagem, porque tudo isso é um complemento pra unha de fibra, tá? Então, se eu sei a técnica de manicura com motor, automaticamente eu consigo dar um acabamento muito melhor no meu alongamento. Quem já fez o curso comigo sabe disso. Porque no curso presencial, eu vendo essas duas técnicas separado. Eu vendo o curso de manicura russa separado do curso de fibra, tá? Sendo que eu acho super importante, porque uma técnica acaba completando a outra, sabe? Elas casam. Então, é muito interessante. Por isso, eu coloquei dentro do curso pra vocês. Tem direito ao certificado? Sim. Então, na conclusão do curso, vocês têm o certificado. Tem ficha de anamnese. Tem protocolo de atendimento. Tem termos de responsabilidades pra menor de idade. Tem 16 PDFs pra vocês baixarem, tá? Então, assim, tá muito completo. Tá muito bom. Vocês não vão se arrepender. Eu já tenho aí mensagens de várias alunas que confirmaram isso. Então, não é uma coisa que só eu estou falando pra vocês pra poder vender esse curso. Eu tô falando porque realmente eu acredito nele. E eu sei o potencial que tem, porque eu já estou acompanhando as meninas. Essa é a segunda vez que eu lanço esse curso, tá? Anny, dá uma confirmada. Depois, clica no link da minha bio. Porque, se eu não me engano, são 3 de 200 e pouquinho, tá? No boleto. Então, pensa aí. 200 reais, gente, é uma aplicação. Tipo, uma aplicação, você paga a parcela do curso. Esse curso que você está mencionando é o mesmo que você vendeu no dia 26 do 11. Eu acho que sim. É. Nós fizemos dois lançamentos, né? Seu curso vem em vídeos. Ele é por uma plataforma. Então, ele tá dentro da plataforma da Hotmart, tá? Então, ele tá dentro da plataforma. Assim que vocês efetuam o pagamento, vocês são redirecionados pra plataforma. E lá vocês colocam a sua senha e tem acesso a todos os vídeos, tá? Ele vai ser liberado durante um ano. Então, fazendo a compra hoje, vocês têm até o final do ano que vem pra poder assistir todo o conteúdo. Um ano, gente, é muito tempo. Ele tava dentro de seis meses e nós aumentamos o prazo dele. Por quê? Porque tem muito conteúdo, né? E aí, as meninas me falaram que não ia conseguir visualizar tudo que tinha dentro desse período. Então, nós aumentamos o tempo de acesso, né? Que é uma vantagem a mais pra vocês aí. Tem apostila, gente. Tem duas apostilas, inclusive, né? São duas apostilas que eu utilizo. Uma que tem uma quantidade maior de imagens pra vocês entenderem. Outra que tem a parte de passo a passo. Tem muita coisa, gente. Tá muito completo. Então, vamos lá, gente. Pra vocês que entraram agora, as meninas que estão perguntando o valor do boleto, eu não lembro aqui de cabeça certinho, mas tá saindo três parcelinhas de duzentos e alguma coisinha. Dá uma entrada lá dentro do link da bio que vocês vão ter acesso a todas as formas de pagamento, tá bom? Dá pra ser feito até doze vezes no cartão ou no boleto, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer essa decoração aí top pra final de ano? Já fiz um curso VIP somente de fibra por dois dias. Paguei muito, muito caro e não aprendi o suficiente. É assim, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Um curso presencial é muito bom. Eu ministro muito presencial e eu gosto muito do presencial. Porque eu estou ali junto com a minha aluna pra poder tirar as dúvidas dela. Porém, nós ficamos limitadas a um tempo. Por exemplo, as meninas que fazem um curso de um dia, são oito horas de aula. Então, dentro dessas oito horas, eu passo aplicação, manutenção, remoção, toda a parte teórica e prática, tá? Dentro de um dia. E aí as meninas colocam em prática, né? Então, um dia pra gente aprender tudo isso, dá. Dá pra fazer, é legal. Tem lá um acompanhamento. Só que a gente fica limitada a unha da nossa aluna, né? Porque não são todos os tipos de unha que nós temos naquele dia. Então, tem muita coisa, tá? Mas dentro do online, não. Então, se você já fez um presencial e você já tem uma base, vai lá, corre, compra online. Você vai ter acesso de um ano. Dentro do online, como eu falei pra vocês, deu mais de vinte e duas horas, né? É muito conteúdo. É um conteúdo muito extenso. Eu imagino que pra vocês terem aí, em um curso presencial, tudo isso que eu passei ali pra vocês, iriam pelo menos uns sete, oito dias direto de aula, tá? Pra poder passar tudo. Amor, e se você tá em dúvida, tem lives aqui no Instagram, tá bom? Você pode assisti-las. Monalisa, você comprou. Que delícia, aluna. Bom, gente, vamos lá. Eu vou virar a câmera aqui. Hoje, nós não vamos falar sobre alongamento, né? Nós vamos tratar da parte de decoração, né? Que é o que vai vir aí agora pro final de ano. Então, vocês já viram as outras lives. Já sabe como eu trabalho. Quem não viu, ainda está lá no feed. Então, pode correr lá no feed. Tem, se eu não me engano, seis aulas disponível lá pra vocês. E hoje, nós vamos falar sobre decoração. Então, como eu falei pra vocês, eu já deixei as unhas aqui da minha modelo pronta. Tá sem o top coat, né? Sem o finalizador. Me dá outra mão. Tá sem o finalizador. E... Eu entrei aqui agora pra poder mostrar pra vocês a parte de decoração. Ontem mesmo, eu postei a minha unha, né? Com brilho. E muitas meninas estavam perguntando. Vã, que brilho que você usou? Como que é? E não sei o que lá. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz. Balança? Vou virar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou virar aqui, gente. Tô tentando tirar esse filtro aqui. Como que eu faço? Deixa eu virar aqui a câmera. Ui, ui, ui. Ai, que droga. Não tô sabendo tirar esses filtros daqui não, gente. Pera aí. Agora eu vou... Fiz uma unha hoje perfeita com o acabamento que você ensinou ontem. Gente, tá vendo? Só com o que eu ensino aqui, você já aprende. Vocês imaginam dentro de um curso. Vocês não têm noção do que tem dentro do curso. É muita coisa. Que raiva. Como que eu tiro isso daqui? Remover. Aê! Acho que foi. Foi. Agora eu vou desativar aqui os comentários. Hoje eu tô apanhando isso daqui, gente. Que situação. Aê! Agora foi. Bom, vamos lá, gente. O que eu vou fazer aqui pra vocês? Eu vou fazer algumas decorações rápidas pra final de ano. Eu fiz a unha da Lele. Né? Ela tem uma unha mega ruída. Pra quem não viu essa aplicação, a unha dela tá aqui, ó. Tá? Então, daqui pra ponta é extensão, é alongamento. Tá? Aqui também, ó. Vocês vão ver aqui que a paredinha aqui, lateral dela, começa bem aqui nesse cantinho. E ela quase não tem unha. Então, eu fiz um alongamento com um tom de gel nude. Inclusive, essa cor aqui eu fiz pra vocês. Tá lá no meu feed. Então, quem não viu a tonalidade que eu utilizei aqui na unha dela, pode correr lá pra ver. Ela tava com uma unha bem machucadinha. Já deixa eu mostrar pra vocês. Pra vocês... Pra que vocês entendam que não foi uma coisa que eu ocasionei, né? Ela mexeu por ter o hábito de roer a unha. Além de tá com a unha bem ruída, ela tava também com essa área aqui da cutícula bem machucada. Essas duas unhas aqui dela, ó, chegou a inflamar, né? Chegou a juntar pulso. E nós resolvemos colocar a unha pra ver se ela perde esse hábito de roer, né? Porque já tava, assim, incomodando ela. Tava machucando muito pelo hábito de colocar na boca. Então, aqui dá pra vocês ver, ó, que até aqui em cima... Tá vendo? Ó, tá lesionada. Essas unhas, quando ela machucou, chegou a juntar pulso. Então, deu uma lesionada até na área da cutícula, né? E aí, nós colocamos. E eu acho que agora vai ser, sim, uma solução pra essa unha aqui. Pra Lelê, né? Né? Ela se comprometeu, gente. A não roer mais. Eu tô acreditando nela. Quero só ver. Ai, dela. Se ela pôs as unhas na boca. Bom, vamos lá, gente. O que eu vou fazer aqui pra vocês? Essa unha aqui já tá com encapsulado. Eu vou fazer uma baby boomer superficial. O que é uma baby boomer superficial? Ela é utilizada em esmalte em gel, né? Que eu amo. Eu amo essas técnicas rápidas. Eu sou uma pessoa, assim, que quando mais prático, pra mim, melhor. Porque o meu dia é muito corrido. É muita coisa pra me fazer. E eu sempre tive clientes que gostam muito de coisas rápidas, né? Aquelas clientes que não têm tempo, que vêm correndo. Então, tudo que eu desenvolvo na minha mesa é coisa rápida, tá? Vocês sempre vão me ver, assim, fazendo uma live bem rápida, explicando tudo bem rápido. Eu gosto de passar pra vocês técnicas que desenrolam a sua vida. E não que enrola, tá? Eu não gosto de nada enrolado. Não é comigo isso. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou utilizar, primeiro aqui, ó. Uma tampinha de acrílico, onde eu vou colocar uma gotinha de esmalte em gel. Então, a primeira técnica que nós vamos utilizar nessa unha vai ser uma baby boomer. Então, eu utilizei, primeiro, importantíssimo, gel nude no fundo, tá? Pra me tampar a divisão aqui do leito com a borda livre. Beleza, já fiz a construção com gelzinho nude. Eu coloquei aqui uma gotinha. Observem que é bem pouquinho, ó. Deixa eu pôr aqui minha mão aqui embaixo. Olha como que é muito pouquinho. É uma gotinha mesmo. Não pode ser utilizado qualquer tipo de esmalte, porque esse esmalte precisa ter uma boa pigmentação. Ele precisa ser bem pigmentado, tá? Vamos supor, um esmalte da DZ, X e D, eles não são tão pigmentados quanto o dessa marca aqui. Vã, que marca aqui é essa? Nail Perfect, tá? Então, sempre pra fazer a baby eu utilizo essa marca. Eu vou utilizar aqui também um pompomzinho que tem uma esponjinha aqui na ponta. Vã, pode ser aquela esponja de... Aquela esponja de lavar louça. Pra essa técnica eu não gosto, tá? Porque a esponjinha de lavar louça, ela tem os poros bem abertinho. Então, a gente consegue ver aqueles meio que buraquinhos, sabe? Então, eu não gosto. Prefiro esse. O que é que eu faço? Eu venho aqui, ó. Vou pôr meu dedinho aqui embaixo pra vocês verem o que eu estou fazendo. E eu vou bater, tá? Mas não é somente uma vez. Observem que eu fico batendo várias vezes até esse esmalte aqui absorver totalmente na minha esponjinha, ó. Até eu conseguir ver, ó, que a minha esponjinha já pegou totalmente o esmalte. E agora eu vou levar lá na unha. Eu venho trazendo na unha de baixo pra cima. Da outra mão. Vou fazer nas duas já, né? Pra eu poder ganhar tempo. Como eu falei pra vocês, não gosto de coisa muito enrolada. Primeira camada tá feita. Vou levar na cabine por mais ou menos dez segundinhos. Por que tão rápido? Porque eu só bati esse... Pode pôr lá, né? Eu só bati esse esmalte lá. Pode pôr as duas. Então, é uma camadinha muito fina, tá? Vou fazer agora mais uma vez. Mais uma gotinha de esmalte. Vou pegar aqui de novo, ó, meu pompomzinho. E vou bater, 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 bater. Várias vezes. Até ele chupar totalmente no esmalte. E aí eu venho de novo, de baixo pra cima. É muito importante que essa segunda camada não trapace a linha da primeira camada. Então, eu sempre vou trazendo um pouquinho mais pra baixo, tá? Não vou chegar até lá em cima. Pode levar lá na cabine. Fiz uma, vou fazer a outra. Então, ó, já não vou subir tanto como eu subi a primeira. Mão bem levinha, pra mim não marcar. Pode levar essa na cabine. E aí eu quero a minha ponta um pouquinho mais branquinha. Mais uma gotinha. Bateu, bateu, bateu. Levo só aqui na pontinha agora, porque eu quero essa ponta mais branca do que o restante da unha. Levo lá na cabine. Vou fazer a outra novamente. Vou levar lá na cabine também. Beleza, já fiz a minha baby. Com muita facilidade, bem rapidinho, vou aplicar uma película. Deixa eu pegar ela aqui. Essas películas são aquelas películazinhas que tem colinha, tá vendo? Elas são... Ela já tem uma cola no fundo dela. Então, eu vou pegar ela aqui. Vou pegar uma aqui. Eu já utilizei aqui nessa. E eu vou colocar lá em cima, né? Como já tá seco esse esmalte em gel, não tem problema se eu colocar a mão lá nele agora, porque ele não vai sair, certo? Então, nessa unha aqui eu utilizei essa película. Nessa daqui eu vou colocar algumas aleatórias, tá? Então, eu vou pegar essa daqui, ó. Vou levar aqui nesse cantinho. Levei em uma. Ó, já tá bem gracinha. Agora eu vou pegar outra igual pra me colocar na outra mão. Pode dar outra, ó. E vou levar aqui também. Pressiona. Vou pegar mais uma folhinha aqui, que eu quero pôr. E dá outra mão. Peraí, gente. Caso aqui não vai dar certo, não vai casar, hein? Vai ficar bom. Vou pegar uma peta, ó, só. Pra me pôr ela um pouquinho mais pra cima aqui. Como se ela tivesse meio que soltado, sabe? Da folha. Da flor. Da outra ali. Deixa eu ver como que eu coloquei aquela. Sempre seguindo as duas, ó, no mesmo sentido, tá? Pra as duas ficarem um pouquinho mais parecidas. Vira assim um pouquinho. Ó. Foi. E agora o que eu vou fazer aqui? Vou passar uma camada de top coat. Né? E já vou passar nos meus outros dedos também, porque nessas outras, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um degradê também, só que eu vou fazer um degradê com pó cromo, que é esse que eu utilizei na minha unha. Tá? E pra esse pó cromo pegar, ele precisa estar com uma camada de top coat antes, que vai ser a camada que eu vou aderir o meu pó, né? Só que eu não posso fazer a cura total desse top coat. Eu preciso fazer uma cura de apenas 30 segundos na cabine. Tá? Então, ó, vou passar aqui. O top coat que eu tô usando é o pretinho do poder. Pode levar na cabine. 30 segundinhos na cabine. Enquanto aquele lá tá secando, eu já vou passar nessa mão aqui também. Fica de olho lá, tá? Lê. 30 segundos pra eu tirar. Enquanto aquele lá tá secando, eu já venho passando nesse. Foi? Põe mais cinco dedão, porque o dedão fica deitado. Então, põe só o dedão bem em pézinho, mais cinco segundinhos. Porque se não fizer a cura certinha, depois não vai dar certo. Vai lá. 30 segundos essa mão. Bom, já fiz a cura lá de 30 segundos, né? Então, aqui a minha baby já tá pronta, ó. Que linda. Né? Então, um dedinho aqui já tá casando com o outro, digamos assim. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar o meu pó cromado nas outras unhas. Espera aí, deixa eu dar uma organizada aqui na mesa, enquanto isso, porque senão eu não consigo fazer nada dessa bagunça aqui. Deixa 30, depois mais cinco, Lê, em pézinho. Ai, meninos. Foi. Eu vou utilizar aqui um pozinho cromado. Esse daqui é da Born Pret. É um tom meio rosado, tá vendo? Por que que eu escolhi ele? Porque eu acho que ele vai casar com esse daqui, ó. Ele vai combinar bem com esse. Ou esse, ou... Acho que eu tenho outro aqui também que vai dar certo. Deixa eu ver. Ou aquele lá, ou esse aqui, ó. Eu acho que eu vou usar aquele lá mesmo. Tá vendo? Então, esses dois aqui daria super certo. Vou tentar esse, porque eu acho que esse daqui tá mais no tom. Gente, esses aqui são tudo materiais da China. Então, vocês vão ter que pesquisar aí, né? Eu compro muito pelo Wish, Geek, esses sitezinhos aí que demoram um pouquinho pra chegar, mas chega. Então, ó. Ficou 30 segundos. Sai mosquito. Ficou 30 segundinhos. Eu pego e vou... Não, esse daqui vai ficar muito clarinho. Tá vendo? A gente muda de ideia na hora. Pera aí. Muito claro. Vou passar aquele lá mesmo. Vou passar esse aqui mesmo, porque aquele lá tava ficando muito clarinho. Eu quero que vocês vejam bem. Ó, só encosto e agora eu venho levando pra cima, ó. Meio que fazendo um esfumadinho, tá vendo, ó? Só na pontinha. E aí, ele vai dando esse efeito. Então, passei em uma. Vou pra outra. Pego bem pouquinho. E aí, eu vou passando com a mão bem suave. Eu capricho mais aqui na parte de baixo. E aqui, eu vou suavizando a mão pra que não pegue tanto, né? Pra que fique meio que um degradê aqui em cima. Ó. Dá o dedão. Mesma coisa. Eu vou começar de baixo, que é onde precisa ter mais. E aí, eu vou suavizando aqui em cima. Limpar um pouquinho. E aí, eu vou suavizando aqui em cima. Ó. Mostra todas juntinhas. Na outra. E aí, é claro, né, gente? Que pra finalizar, ainda tem que jogar um spider gel aqui em cima. Porque eu não sou obrigada. Quanto mais, melhor. A louca das decorações. E ainda merece pedra, ainda. Gente, a gente atrai as clientes que a gente posta, né? Então, se vocês querem aí fazer decoração, posta em decoração. Eu acho mais fácil do que fazer esmaltação. Porque eu tenho pavor de limpar a unha, gente. Vocês não têm noção. Eu não gosto muito, não. Pronto, passei. Agora, eu vou fazer um spider gel aqui. Quero saber o que vocês estão achando, gente. Essa live de hoje aí. Tá, que tá. Deixa eu ativar aqui um pouquinho os comentários. O que vocês estão achando, meninas? Dessas unhas mega decoradas. Vou mostrar aqui agora pra vocês. Cadê ele? Dessa a mão aqui. Ó, como tá ficando. Bem decoladinho, do jeito que gostamos. Ah, que gracinha. Gente, muito prático, né? Não é rapidinho? Eu acho muito rápido essas decorações. Gel, qual gel eu uso? Dá uma olhada lá no meu feed que tem. Eu criei a cor desse gel aqui pra vocês. Tá bom? Tá bom? Ai, gente, que legal. Então, vamos lá. Eu vou agora fazer o spider gel. Antes eu fazia o spider gel com... Está puxando a toalha. Antes eu fazia o spider gel com o palitinho, né? Porém, eu achei que dessa forma que eu tô fazendo agora, ele fica mais fininho. Então, eu tô gostando mais de fazer ele assim do que da forma que eu fazia antes, ó. Então, aqui tá o spider. Eu tô utilizando dessa marca. Sugar. Porém, o da... Acho que é DayZ. Também é muito bom. Ele também é bem pigmentadinho. Tá? E tem outras marcas no mercado também que são boas. Vocês vão procurar aí ou pelo Mercado Livre, né? Ou pelo sitezinho da China. Eu vou pegar aqui um pouquinho no palitinho e vou trazer na minha mão, ó. Tá? Ó, vou trazer aqui no dedo. Coloquei aqui no meu dedo, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu junto e puxo. Tá vendo que conforme eu vou fazendo isso daqui, ele vai fazendo teias, ó. E aí, eu vou levar lá na unha da minha cliente. Então, eu vou pegar aqui a unha dela. Puxou. Levei. Puxou. Levei. Puxou. Levei. Então, assim, eu vou fazendo várias teias e vou depositando lá na unha dela. Vai ficar bem fininho, bem gracinha. Vou aqui no dedinho. E aí, eu vou colocando conforme eu quero. Se eu quero que apareça mais, eu vou pegar mais. Né? Se eu quero elas bem fininhas, eu vou pegar um pouquinho menos. Ó, aqui eu peguei um pouquinho mais. Vou espalhar aqui no meu dedo e vou ir puxando, ó. Ó, aqui eu vou pôr só na pontinha. Sempre lembrando de limpar essas pontinhas aqui, porque na hora que meu... Que a minha unha entrar lá na cabine, vai secar esse gelzinho aqui na beiradinha dos dedos também. Então, precisa ir, ó, passando e depois tirando o excesso que ficou nos dedos. Vou virar agora e vou limpar aqui. Vou limpar aqui e vou levar na cabine por 30 segundos. Pode ir lá. Enquanto tá lá na cabine, eu vou fazer da outra mão. Então, a mãozinha da gente nunca fica parada na mesa, né? A gente sempre vai intercalando as mãos, fazendo o mesmo passo de uma, a gente vai fazendo na outra. Sempre lembrando, gente, de ir casando essa decoração, né? Um dedo com o outro. Por mais que um dedo seja diferente do outro, a gente precisa casar essas cores, né? Pra que fique... Pra que as unhas conversem entre si, né? Que fique harmonioso. Limpa os cantinhos, pode levar pra cabine. Enquanto tá levando lá na cabine, eu vou limpar aqui minha mão. Vou borrifar aqui um prep, um álcool, pra limpar essa gominha aqui do gel que eu usei. Só 30 segundinhos, que é uma camadinha bem fininha também. E aí, pra não sair nem esse pozinho cromo que eu coloquei na unha dela, e nem o spider, eu vou finalizar com um top coat, né? Então, eu preciso passar mais uma camadinha de top. Como a primeira vez que eu sequei lá na cabine foi só 30 segundos, o top coat não fez a cura final. Então, eu vou vir, ó, e vou fazer mais uma camada, tá? Deixa eu tentar mudar a luz aqui de lugar, porque eu acho que cada vez que eu levo a mão aqui, eu acabo tampando a claridade. Ai, acho que assim vai ficar melhor. E aí, eu vou pegar o top coat e vou fazer mais uma camada. Só nessas daqui que eu fiz a decoração com o cromo, tá? Que foi a película não precisa. Então, mais uma camadinha fina, sem deixar encostar. Na cutícula. Só pra poder segurar aqui o meu cromo e o spider que eu coloquei nessa ponta, ó. Agora sim, pode levar na cabine por 60 segundos. Gente, é muito rápido, não é? Fácil demais. Enquanto tá lá na cabine, eu vou passar nessas daqui. Então, aqui, o que eu fiz aqui é exatamente o que eu fiz na minha unha. Só que na minha unha eu utilizei outra cor, né? Então, nós temos várias opções, ó. Aqui tem várias corzinhas. E aí, a gente trabalha de acordo com o gosto da cliente. Aqui, hoje, eu optei por utilizar um tom mais rosê, que tá super em alta. Um rosê gold. É uma decoração fácil, rápida. Chegou o dia de manutenção, é muito fácil de tirar também, né? Porque tá superficial, então eu não preciso tirar muito gel dessa unha pra fazer manutenção. É vida isso aqui, gente. Pode por lá. E aí, finalizei. O que eu vou fazer aqui? Vou passar um óleo na área da cutícula. E fazer minha foto. Peraí que eu vou pegar aqui, ó. O olhinho. Vou fazer aqui. Gente, nunca se deixa esse excesso de óleo, tá? Na área da cutícula. Então, a gente passa e depois espalha ele. Amanhã, na nossa última live, nós teremos formatos. Ó, gente. Isso daqui é vida de quem mora na roça, tá? Porque aqui em casa, o que mais tem é bicho. Nunca vi desse jeito, credo. Roça mesmo, gente. Eu moro no final da rua, sabe? Então, no final da rua tem um brejo. E a minha casa é a penúltima da rua. Então, parece que os bichos vêm parar tudo aqui. Eu fico louca com isso. Então, ó. Passei e agora eu vou... Esfregar esse olhinho, né? Pra ele hidratar aqui a área da cutícula. Mas não ficar tão visível assim, né? Porque não fica bonito. Dá uma sensação, assim, de que tá querendo esconder defeito, né? Que tá tentando camuflar detalhe. Então, não fica muito bom da outra mão. E aí, quando a gente pega essas clientes, assim, que tá com essas cutículas aqui bem machucadinhas, ó. Ele já disfarça essas cutículas, essas peles. E aí, ó. Tem muita enrolação nas minhas lives, não porque é a pessoa que ela é mais objetiva, né? Eu sei que vocês querem aprender. Não quer muita enrolação porque hoje ninguém tem muito tempo. Então, o que a gente faz as coisas é pra... Agilizar a vida de vocês, garotas. Quem tá aí correndo com janta? Cuidando de filho. Né? Sabe muito bem o que é isso. Então, não enrola muito, não. Então, minhas aulas lá do conteúdo do nosso módulo são aulas muito específicas, tá? A gente realmente desenrola os problemas, assim, de uma forma bem rápida, prática, de um jeito que vocês entendam tudo muito fácil, com uma metodologia bem simples. Então, os vídeos são feitos por etapas pra que vocês possam pausar, voltar, direto naquele assunto, né? Naquele conteúdo. Faz assim com a mãozinha que eu vou fazer. Vou mostrar aqui para as meninas como ficou, assim, né? Isso. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou essa mão. Bem maravilhosa. Abaixa aqui. Bem decoradinha. Deixa eu ativar aqui os comentários, que agora eu quero saber o que vocês estão achando. O que vocês acharam, gente? Olha essa baby, que eu ensinei pra vocês bem fácil, prática. Jô, você tá aí, meu amor? Aqui o nosso esfumadinho, tá? Com pozinho cromo. E o spider, ó. Tá? De uma forma bem fácil, gente. Olha essa baby, que coisa mais linda. Tá vendo? Não tem marcação, não tem mancha. É uma forma muito fácil de se fazer. Muito prática. Observem que na minha unha também tá com degradê. Só que tá com degradê de outra cor, tá? Com esfumadinho de outra cor, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, então aqui eu tenho outra cor. Né? Na minha mão e na mão da Lê foi utilizado o mesmo gel. E eu só mudei a cor da ponta, tá? Então, gente, essa unha aqui, como eu falei pra vocês, é uma unha ruída. Mas olha como que a gente consegue chegar em um resultado muito bom. Então, lá dentro do meu método, tá? Tem unhas ruídas pra vocês aprenderem. Eu mostro como fazer a reconstrução do leito e a aplicação da fibra em unha ruída. Gente, a durabilidade é a mesma de uma unha normal. Não tem dessa de que eu vou fazer uma unha ruída e vai cair todas as unhas. Não, não vai cair. A unha vai ficar. Porque é uma técnica criada pra isso. Pra unha ruída, tá? Então, vocês vão aí acabar com todos esses problemas em mesa. Vocês vão descobrir todos os mistérios da fibra de vidro. Tá tudo lá dentro do módulo. Quem não fez a compra ainda, corre. Porque tá com desconto de 33%. E vocês vão aprender a trabalhar mesmo nessas unhas que são difíceis. Porque fazer unha com leito largo e unha grande é muito fácil, gente. Mas quando a gente pega esses BOzinho aqui, se não tiver a técnica certa, é muito difícil. Mas quando se tem a técnica correta, as coisas vão que vão. Esses adesivos são maravilhosos, sim. Gente, esses adesivos é da Bela... Linda e Bela. Linda e Bela Películas. Corre no Instagram dela pra vocês verem. As meninas que são de Ribeirão Preto, nós vendemos, tá? Essas películas. Mas quem não for, pode comprar diretamente com a Linda e Bela. São maravilhosos. São de fácil... Fácil... Aderência. Vocês vão amar. Aderência. Mari. E aí... Obrigado.